Ela se chama tardes. Tava de viajar pra qualquer lugar. No tempo e no espaço. E é alegria. Olá, esponete! Ponte, casa! Adivinhe quem é! Eu sei o que aconteceu com eles. Basicamente, morreu. Vim por causa da rachatura na minha parede. Amélia, ponte! Homem-montrapulho! Homem-montrapulho! Boa noite! Adeus! Não! Não! Eu perdi coisas que você jamais entenderia! Vem me contar! 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 Vemavenho com ele, Vem me contar! Vem me contar!